Música Olá pessoal do Youtube Agora minha espera de muitos dias finalmente acabou Porque hoje eu recebi uma coisinha da Austrália Mighty Bean Série 4 Isso mesmo, aqui Série 4 Tá em inglês, mas demais Esse daqui eu acho que vai vir com um bean triangular Mas eu não tenho certeza E então você viu né Novos beans triangulares e beans cristais E beans que brilham no escuro Muitos beans, né, de novos Aqui Look for the limited edition triangle beans Muito bom Mas então vamos abrir o primeiro pack Com o banana bean Que é o bean de fora Então vamos nessa Vamos nessa Então aqui temos O bean de fora É o número 485 banana bean O primeiro bean Série 4 que eu vejo ao vivo Aqui Em cima nós temos Número 431 turtle bean Aqui Número 427 alien plant bean E o número 506 onion bean Muito legal Agora vamos aqui embaixo E Uau Olha só Aqui um bean cristal Vamos Aqui Número 498 Celtic tattoo bean Aqui como vocês podem ver É um bean cristal Dá pra ver a bolinha dentro E é muito leó Muito da hora Ok E o mega bean Vamos ver Número 464 American bean Ok Aqui tem o guia do colecionador É só um instante Espera aí Nesse vídeo Eu vou abrir Dois packs de Maribin Série 4 Que eu ganhei quatro Então no próximo vídeo Serão Serão Outros dois Para completar Os meus primeiros Maribin Série 4 Ok Aqui temos Um guia do colecionador Em inglês Da série 4 Muito legal Olha aqui Muitos novos grupos De Maribins E aqui tem os dois grupos De beans triangulares Muito demais Ok Vamos para o segundo pack De Maribin Série 4 Aqui O gavinho E eu acho que esse daqui Vem com mega bean também Infelizmente Então vamos ver aqui Número 435 Chinese Chef Bean Aqui temos Número 415 Chicken Plucka bean Aqui Eu queria muito ganhar esse Número 440 Que é o primeiro bean Da série 4 Ah não Não é esse É o Mugger bean O primeiro Buscut E número 497 Cage Fighter Bean Ok E aqui embaixo Outro mega bean Infelizmente Temos o número 463 Jelly bean Outro crystal bean Muito bom E o nosso Mega bean É o número 434 Slow Boat Bean Legal E é isso daí Esses são os dois primeiros Packs Que eu ganhei Eu ganhei 4 Então não percam O próximo vídeo De eu abrindo Maribin Série 4 Mais dois Packs E quem sabe Esses dois Se não tem beans Triangulares Então falou E paz Série 4 Tchau